Olá, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar um item gratuito no Roblox, galera. Já pensou vocês usando esses cabelos, galera? Então, é só vocês irem aqui na descrição que tem o link da minha lojinha e vocês podem estar adquirindo esses cabelos muito lindos. E também os meus irmãs e arquinhos, galera, que são esses aí que vocês estão vendo. E todos esses itens foram modelados pela Debbie, galera. Eu vou deixar o Twitter da Debbie aqui na descrição pra vocês conhecerem. E também eu vou deixar o link da minha lojinha aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem lá e comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? E me conta aqui nos comentários quais são os mais lindos pra vocês. Oi, oi, pinkies! Vocês devem estar aí se perguntando o que que essa Jessi e essa Debbie estão aprontando dessa vez. Bom, galera, uma coisa eu garanto pra vocês. Vocês vão amar! Além da minha lojinha estar cheia de cabelos lindos por apenas 16 Robux, nós preparamos pra vocês uma versão desses cabelos que vai ser gratuita. Sim, galera, todo mundo vai poder ter esse cabelo gratuitamente. Aí vocês vão me perguntar como, Jessi? Como vocês vão fazer isso? Gente, eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo o que vocês vão precisar fazer, tá bom? Primeiro, chama todo mundo pra se inscrever aqui nesse canal do YouTube, tá, gente? Todas as informações sobre esse cabelo gratuito vão ser postadas aqui, tá, gente? Então, já vai se inscrevendo aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra vocês receberem aí as informações desse cabelo gratis, tá? O meu cabelo gratuito vai ser lançado no sábado, dia 14 de outubro, galera. Então, vai anotando essa data aí na sua agenda, porque no próximo sábado vai ter cabelo grátis pra vocês. Não é novidade que eu amo lacinhos, né, galera? E eu amo a cor rosa. Então, eu e a Debbie preparamos pra vocês algo que seja muito a ver comigo e pra que vocês também amem muito, 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 tá bom? Então, galera, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser esse cabelo que a gente vai estar dando pra vocês de graça no próximo sábado, tá bom? E qual vai ser o estoque desse cabelo, galera? Bom, vai depender de vocês, tá bom? Então, chama todo mundo pra se inscrever aqui no meu canal pra que a gente possa aí colocar uma boa quantidade de estoque pra vocês, tá bom? E chegou a hora de mostrar o cabelo, gente. Esse é o cabelo que a gente escolheu com muito carinho para estar dando pra vocês, galera. E eu vou ficar muito feliz se o máximo de pessoas conseguirem pegar e usar o meu cabelo, gente, que tem esses lacinhos rosas nele, gente. Então, simplesmente, eu estou muito, muito feliz. A Debbie fez com muito carinho esse meu cabelo e ele vai estar sendo gratuito para todos vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem acompanhando o canal, que nos próximos vídeos eu vou explicar pra vocês mais detalhes sobre esse cabelo, tá bom? Eu vou deixar o link do cabelo na descrição desse vídeo, tá, gente? Que vai ser o limitado gratuito. E também, galera, eu vou deixar o Twitter da Debbie aqui na descrição, que ela também vai estar aí, né? Falando algumas coisinhas no Twitter dela que podem estar aí, né, gente? Ajudando a gente a solucionar esse mistério, né, gente? Como será que vai ser pra gente pegar esse cabelo, hein, 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 hein? Então, é isso, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra não perder nenhum envio. Entra lá no meu Discord, que tá aqui na descrição. Segue lá no meu Twitter. Entra lá no meu grupo também, que tá aqui na descrição. E fui! E aí Tchau, 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 tchau.